Quem foi que disse Tá achando que tá tudo muito errado Todo mundo tá trocado Mulher sem vestir de mão Mas mocos, deixe de besteira Que o mundo é uma fera Uma amostra em construção Mas homem, deixe de ladainha Que o mundo é uma linha Se enrolou no coração E tá muito é bom E tá muito é bom Quem foi que disse Que menina não tem jeito Não sabe fazer direito E nem toca violão Quem foi que disse Que mulher não mete bronca Não faz pau cair a troia O meu baque é de nação Se tá achando Que tá tudo muito errado Todo mundo tá trocado Mulher vai na condução Mas mocos, deixe de besteira Que o mundo é uma fera Uma amostra em construção Mas homem, deixe de nove hora Aproveita que agora Não existe regra Não existe regra não E tá muito é bom 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 Bom, bom Tchau.